TIC TOC O que você passou o pix errado? Deixa eu dar uma olhada É o que minha amiga está me esperando Vixe Você mandou o contor de card, você nem conferiu Não tem nada a ver com isso Você me falou o nome A minha amiga está mandando mensagem aqui Oi amiga, o cara passou o pix errado Mentira, não passei não Passei não Passei não Eu já falei Fernando da Silva Você está doida? Não passei não E agora, como é que... Não é moça Nem namoradinha são não Vai vir lá nos motos assim já Pera, vou dar uma olhada Não, pera aí Isso aqui está a cara do golpe bizarro Calma aí moça, calma aí Aqui o comprovante? Não, moça, não é que É que eu já liguei muito golpe de pix agendado E até agora eu nunca Principalmente mas na comprovante Tem que estar doida que não serve Não, olha ela Paguei aí, paguei Valeu, valeu Então paguei, então beleza A gente vai conversando Paguei qualquer coisa Não existe isso Não existe, pô Não existe isso Caroooooo Obstolado aparecendo tudo que é canto Gente, toda vez Essa é uma boa dica, tá? Essa é uma boa dica Toda vez que você... Toda vez que você tiver numa troca que o cara já sabe Por exemplo assim, ó Ó, o cara já sabe que eu estou aqui O que você vai fazer? Você vai voltar, pegar outra distância da parede... Ah, não consigo mostrar Tipo assim, toda vez que você tiver numa troca que o cara já sabe onde você está Você já sabe onde ele está? Tipo isso aqui, ó Não estou conseguindo mostrar, né? Ó O cara está aqui, ó O cara está ali e eu estou lutando com ele aqui Aqui, ó Vou tentar fazer aqui, ó Tá, não dá Vai, então fica sem dica aí, mano Foda-se Vai dar, mano Não consigo Eu não consegui Mostrar o que eu queria Aqui, ó Aqui, por exemplo, ó Eu estou nessa distância da parede Eu estou lutando com ele Sai! Ai! Ia ser uma puta dica Ia mudar completamente a vida de vocês, mas não vai rolar Ia ser aquela dica para subir de elo, sabe? Aquela dica Para você mostrar para os seus amigos Ninguém sabe Ó, aqui, ó Não, ele vai dar a dica Não é possível, pô Tipo assim, o que eu quero dizer é Ó, eu estou dessa distância da parede Lutando com ele Eu estou colado O que eu vou fazer? Eu reseto Se liga na dica do TCK Que vai mudar a forma que você joga Acabou a dica Essa foi a mulher que teve mais filhos em toda a história Conhecida como Valentina Vassiliev Ela foi uma camponesa que teve surpreendente 69 filhos Ela viveu entre os anos 1725 a 1789 E o que que ela estava fazendo nesses anos quando ela não estava fazendo filho? Caralho! Caralho! De todos os 69 nascimentos Apenas dois não resistiram Temos que lembrar que naquela época Eles não tinham nada a mais do que uma parideira para realizar os partos Que na sua maioria foram arriscados Valentina Vassiliev acabou falecendo em 1789 Sobrenome dessa mulher que ela iniciou o legado dos costas Porque não tem condição Tanto gente tem costas no nome Certeza que foi ela que começou Só meus filhinhos aqui que vai chamar costas Pronto! Metade da população mundial chama costas Com 76 anos deixando 69 filhos Seu marido ainda teve mais alguns filhos com outra mulher Porra! Que tal? Hoje pode ser meu último vídeo Porque minha mãe saiu E ela pediu para desligar a carne Daqui a dois minutos para a carne não queimar A carne queimou Qual que é a pessoa mais bonita dessa escola? Eu! Vai ser quebrado o cacete Que nota você dá para si mesmo? Zero! E Daniel, está colocando pimenta no empadão? Não, estou bebendo suco Boa! Oh! Oh! Ah! Ah! Eu não namoro Eu não beijo Eu não trepo Eu não fico Eu não olho ninguém Não flerto Não faço nada com ninguém Eu estou encalhada, meu amor Estou encalhada Estou a mal amada Que isso? GENTE! Está chovendo PAPARACHA! Olha eu opiando Tô nem aí! Tô nem aí! Tô atrasado? Bichandão, somos do Conselho de Mato Grosso do Sul Queremos te agradecer pela influência que você faz aí nos jovens Todos os ensinamentos E queremos te convidar Pra nossa sua Cara, aí é foda E ele aqui, ó Tamo junto Tamo junto, rapaziada O que é isso? Vontem comigo! Não dá, velho Não tem um cara sério dessa merda! E sua mãe tá parecendo o Patrick Estrela Ah não, mano, ah não, mano Ele anunciou aí que tá finalmente chegando pros consoles, né? Lança dia 14 de junho, sexta-feira Você tem que saber que vai chegar na versão beta, tá? E ele é exclusivo de Playstation 5 e Xbox Series S X Os consoles jogam entre si, mas não tem crossplay com PC Então PC é PC, console é console Importante dizer que os itens progresso e passos de batalha vão estar conectados, tá? Isso é bom E aí a gente entra nessa mirinha aí que vocês estão vendo em forma de hexágono, tá vendo? É um novo modo de disparo chamado Focus Então vai ter esse hexágono aí na tela Que eles prometem ajudar na precisão Deixa ele a experiência mais intuitiva, responsiva Pra ficar mais similar com o que é no PC, né? Eles disseram que a experiência no console é um pouco mais limitada Então colocar esse modo foco aí pra ajudar Tô mostrando aí a página de habilidades, né? Válido, válido, válido Onde você configura o seu jogo Dá pra ver que é tudo personalizável Mudança de teclas, etc Tem ali o modo foco, ó Que vai ser lançado Ele também é personalizado na tecla Tô mostrando aí uma página do controle Com os botões personalizáveis Legal O lobby, tá vendo ali o símbolozinho do Xbox? Esse cara do Xbox E esse outro cara aqui Que o símbolo tá um monitor com controle Não é PC, tá? Isso daqui é pra mostrar que o cara é de um console diferente Porque só dá pra jogar entre console e PC separado Tô mostrando a aba de loja aí pra vocês verem Que também tá um pouco diferente do que é apresentado no computador No HUD de armas a gente vê que os escudos estão lá pra direita Assim como as habilidades Então o HUD de armas também tá diferente E a seleção de agentes, olha que legal Tem filtro de agentes ali por classe, né? Então muito legal isso daqui Essa seleção de agentes ficou bem maneira O que você acha? Eu não bebo, não fumo, não uso droga Apenas sou viciado em dar selinhos Ai, gente, chegou todo feliz Porque recebeu a cesta de Natal Vamos ver o que tem aí, Cacá O que mais? Dá a hora Dá a hora Toca Então tô meio nervoso, mas vou cantar aqui Peraí, criança tem que ser feliz Peraí, é isso o coração me diz Mais um sonho na cabeça Esperando que aconteça Peraí, por isso vem aqui cantar Vou sair, eu sei você vai escutar Tudo é possível, é só acreditar Cê gostou? Eu gostei, essa música do Perilo? Cautel? É, é uma música que eu gostava quando era criança Cê gostou? Alguém fala alguma coisa aí Ela tem um olhar penetrante, sabia? Um olhar bem profundo Cê achou? É O que você achou de mim? Você achou meu olhar penetrante também? Achei Então tô meio nervoso, mas Eu vou cantar aqui Tipo, nada dele Oi, neto, querido Eita Como é que você explica a curvatura do cogumelo do meu tio, amor? Vai tomando Ah, Alexandre É a menina, bicho Quanto de QI a cidadã tem, joga? Ah, ah Que isso, castrinho? 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 Ah, ah, ah Nossa nuvem vai ao melhor E dá que coisa mais melhor Todo tempo Quanto ao ver pra mim É pouco pra dançar Com meu vizinho Numa sala de revô Todo tempo Quanto ao ver pra mim É pouco Pra dançar Com meu vizinho Numa sala de revô Bonito, hein, véi? Eu já fiquei com o Neymar Você já foi pra cama com o Neymar? Eu já fui mais de uma vez pra cama com o Neymar Leonardo, você namoraria alguém que já foi pra cama com o Neymar? É É um pouco complicado assim Porque tu vai pra festa do Neymar, certo? Tu já falou que tu vai sempre pra festa do Neymar Aí tu já ficou com o Neymar Meio estranho, né? Mês passado o Neymar O Neymar estava aqui em Dubai E ele selecionou algumas modelos E a gente ficou dois dias fazendo festa com ele E outros famosos jogadores do Brasil também Ficaria com o Neymar de novo? Se a gente estivesse namorando? Ah, se a gente estivesse namorando Não, lógico que não Certeza? Não, não, não Você pode ficar tranquilo, Leonardo Que eu tenho certeza que não vai acontecer nada Caso o Neymar mande mensagem pra ela E vocês estejam namorando É, e aí, foda Pô, meu irmão Vai ficar encostando toda hora, parceiro? Porra, tá de sacanagem, pô? Pô, irmão, desculpa aí, cara Pô, foi sem querer mesmo Foi com intenção não, mano Você tá incomodado? Não tá gostando não, cara? Desculpa, eu posso Na verdade eu não tô gostando Eu tô adorando Bem que me falaram que teu corte é pica Rapaz Rapaz, que orgulho do meu irmão Ah, não, que isso, mano Pera aí, vamos conversar aqui Pra todos os brasileiros que dirigem assim, mano Não compensa você dirigir assim Porque dá dor na coluna, incômodo Você não consegue dirigir tranquilo Não dirige confortável E ainda tem chance de Viu a habitação e tá dirigindo super bem Agora eu fico só tranquilo aqui, ó Só mexendo no celular Perdeu o tal Qual foi, qual foi, qual foi, qual foi Qual foi, qual foi Qual foi, qual foi Qual foi, qual foi Qual foi Qual foi Já o passar de grá Foi você que acabou de me roubar ali E aí 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 o tipo ele mora lá no Japão você fala um pouco de japonês já Ah então você pode tentar falar um pouco com ele em japonês E aí 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 e tá certo Já tá achando isso Capa esse Aí é foda Aí é foda É uma casa de três andar Amendo é uma casa de rei Eu não ganho batalha quando eu falo que eu sou favelado Eu ganho batalha quando eu conto que eu passei Aí é parceiro, cê é o lobo de barriga vazia Eu o cara que agradece de barriga cheia Mano, eu bebo uma água, me hidratar Aí é parceiro, eu mato onde a hidratar Porque é tipo um movimento cultural Eles arrancam a nossa cabeça e nascem duas no lugar É uma casa mais escura perto do amanhecer Eu trouxe uma primavera pra você Então você vai crescer com a cabeça a noite inteira E eu vou arrancar ela até o amanhecer Cusão, você não tá vendo o que eu faço? O Olympia Rock, por isso que eu meio fio Então você que ganhou vinte mil Então tá com mais dois esse ano Que eu vou matar o seu filho Caralho, o toquezinho valorizou, né? Oi, boa noite, tudo bem? Vai rir por quê? Não gostou? É só descer? Ou eu desço? Eu tô deitando, pai Eu tô feliz, tá? É a felicidade Não gostou? O que foi que cê tá dando risada? Eu tenho cara de palhaça, por acaso? Vai rir da sua mãe, seu mané Cê é um babaca pra mim Tô decendo, tá, Júlio? Você coloca homens pra subir na janela Não babacas cruxos Bom, tchau O que aconteceu, mas você não... Eu tô louca mesmo, porque eu não encontro os idiotas aqui na minha frente Não tem como O que foi, ó? Júlio, eu tô cagada Eu tô... O que que eu tô? Fala pra mim, Júlio, que tá rindo da minha cara Sobe na janela e não sabe trocar uma ideia Acho que cê tem ervilha na sua cabeça, cara Pelo amor de Deus Sobe outra pessoa aí, Júlio, vai Me faz a passar raiva não, pelo amor de Deus Cara idiota Mano, o que que passa na cabeça do castrinho, velho? Quem é melhor? Vocês Prazer, Pokéball Gostar? Pokéball Pokéball Olha essa Acompanhadora Palavras que a diva fala que eu não corrijo Porque é muito fofo Filha, fala assim, ó Chupeta Vai levar o que hoje? Biscoitinho Pra comer com o que? Sucozinho Suco Suquinho Gente, é a primeira vez que eu comprei isso, olha Olha que melecura Eu peguei um pedaço, grudei o outro aqui, ó Gente, Timor, parece o peito da minha mãe Luísia! Mãe! O que que é isso agora? Vai! Ai, gente, ó Nesse momento Todo mundo fora da água Na praia de São Gonçalinho Por alerta de tubarão 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 Ninguém na água Simplesmente só o filho da puta Do meu Árvore com mais de 30 anos Foi cortada Não, mais de 30 não Vamos lá, Bruno, mais uma vez? 28 anos Beleza? Árvore com mais de 30 anos Foi cortada Deixa eu fazer o meu trabalho aqui Então fala de ver Vai lá certo, pô Ué, você sabe que os anos tem o bairro? Beleza? Árvore com mais de 30 anos Foi cortada na manhã do último sábado E quem cortou É o próprio presidente do bairro Por que que o senhor cortou a árvore? Mas, é... O presidente do bairro Com o projeto de fundar a minha emissora A Globe Porque era antes até da... Oi Esse vídeo Nunca vai perder a graça É tipo, é esse tipo de coisa Que às vezes eu tenho que passar Que me destabiliza Mas... Desculpa, é que eu lembrei Eu lembrei de uma piada muito antiga Não vou pagar todo mundo em dia Será que vai conseguir? Vamos aguardar Opa, derrubei meu tablet aqui, gente Mas você que falou Qual é? Quem que tá na vez aí? Eu É você? Cara, você tem 30 segundos pra bater sua meta hoje 30? É, bora Bora, filho 30 segundos Cara, bora, filho É de outro cliente Mas ele vai comprar? Se você não comprar, ele vai comprar Eita Até o carro? Meu amigo O cara gastou 156 mil Você tem que levar da casa dele Fala, você tá bem, véi? Sou psicólogo nas horas vagas também Tá me entendendo? O que que tá acontecendo na sua vida aí? Eu posso te ajudar? Tá precisando que limpa alguma coisa aqui? Uma gorjetinha, talvez, né? Aquela coisa toda? Se eu puder te ajudar, você me fala Leva no carro? Então bora Aí o vendedor bom é esse, ó Isso aí, ó Leva a sacola pra mim É bom Agora fala que não vai levar nada Pra ver se ele não te leva Só até a porta da loja Fala assim, obrigado, viu? Fica com Deus E aí, paizão? E aí, beleza? Como é que você tá? Bom dia mais aí Dá um salve, tá gravando ali, ó E aí, beleza? Apareceu no vídeo lá É nóis Tamo junto, pai Satisfação, viu? Valeu É nóis Coringa gastou zelo Gente maluca, assim, já? Acho que é o primeiro Só tacar tudo aí atrás Só tacar tudo aí atrás Clica No link da meu É o quê? Vou te contar uma coisa que não sabe Quando for te trabalhando, papai e a vizinha Na mesa não é pra falar Mas tu falaste Deixa a criança à vontade Oh, vocês vão cuspir no meu prato Tá bom? Filho, vamos pro quarto Não precisa, fala rápido Sim, mamãe Eles tiraram a roupa e eu falaram pro quarto O quê? Sim, tiramos a roupa do fio e levamos pro quarto Por quê? Estava a marcar uma chuva bem feia Em junho? Sim, amor Era uma chuva seca E, mamãe, não te conto, não te falo Fala O papai e a vizinha Tipo, começaram a lutar no quarto Por quê? Era muito estalho A vizinha gritava Vai me matar E o papai lhe mandou ficar número Como assim? Diz isso e fica de quarto Cala a boca, come Cala a boca Eu te dou tudo, amor, carinho E ainda te escorajam de me cornear O quê que ela tem que eu não tenho? Rabo grande E a bonita Pode matar Oh, fica calmo Filho, termina só de contar Tá bem, mamãe Como dizia, eles entraram lá dentro Mas não demoraram muito A mamãe da Chiluca faz mais tempo É o quê? Não demoraram muito A mamãe da Chiluca faz mais tempo Mamãe do Tio Lucas fazia mais tempo Que porra Essa moleque Nota 10 pro vídeo Eu não dou Eu não dou Nota 10 pro vídeo, por